O período regencial pode ser caracterizado como um período de grande instabilidade e agitação política. Após a abdicação de Dom Pedro I, seu sucessor Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, como era menor de idade, não poderia assumir o trono. Na época possui apenas 5 anos. Para essa ocasião, a Constituição de 1824 dizia que o império deveria ser governado por um regente que fosse parente próximo do imperador. Porém, não havia ninguém que se encaixasse nesse perfil naquele momento. Então, nessa ocasião, a Constituição de 1824 dizia que deveria ser formada uma regência trina. Essa regência deveria ser formada por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, composta pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Porém, no momento da abdicação, a Assembleia estava em recesso. Então, os poucos parlamentares que estavam presentes trataram de eleger uma regência trina provisória. Antes de falar da regência trina provisória, é importante saber os grupos políticos que predominavam naquela época. Esses grupos eram Restauradores Esse grupo defendia a volta de Dom Pedro I como imperador do Brasil, e alguns defendiam até uma monarquia absolutista. Esse grupo acaba em 1834, com a morte de Dom Pedro I. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Português. Liberais Exaltados Defendiam a maior autonomia das províncias brasileiras, ou seja, queriam uma descentralização do poder. Nesse grupo haviam monarquistas, e alguns mais radicais chegavam a apoiar o regime republicano. Também queriam o fim do poder moderador. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Radical. Liberais Moderados Era um grupo que defendia o atual sistema monárquico, porém com o poder do imperador limitado. Como esse grupo era formado basicamente pela elite agrária, ou seja, grandes fazendeiros, eles queriam que as relações políticas vigentes permanecessem, como por exemplo, queriam a continuação do sistema escravocrata. Eles também defendiam a descentralização, mas de forma mais controlada. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Brasileiro. Devido à instabilidade política nesse período, a regência trina provisória foi formada buscando um equilíbrio entre os principais grupos políticos. Essa regência foi formada por Carneiro de Campos, representante dos Restauradores, senador Campos Vergueiro, representante dos Liberais Moderados, e Francisco de Lima e Silva, militar centrista que atuaria como mediador. Os liberais exaltados ficaram de fora. De início, os regentes decidiram pela suspensão do poder moderador. Posteriormente, uma regência trina permanente foi eleita. Essa regência visou buscar representantes para cada região. Ela foi formada por Braulio Muniz, representando as províncias do Norte, Carvalho Costa, representando as províncias do Sul, e Lima e Silva continuou como mediador. Como ministro da Justiça, foi nomeado Padre Diogo Feijó. Algumas medidas importantes tomadas durante essa regência foram Guarda Nacional Muitas revoltas contra o governo tinham surgido no período de Dom Pedro I, e novas revoltas estavam surgindo no período regencial. Para não ficar dependente apenas do exército, que naquela época ainda era de certa forma precário, o Ministério da Justiça criou a Guarda Nacional para ajudar a conter as revoltas. Ela consistia em armar os cidadãos entre 21 e 60 anos de idade, que possuísse a renda mínima para serem eleitores, ou seja, a elite. Quem era recrutado para a Guarda Nacional detinha o título de coronel. A maioria eram grandes proprietários de terra. A criação da Guarda Nacional também teve como motivo criar forças militares mais leais ao governo central, já que muitos dos militares do exército, principalmente os de baixa patente, se identificavam com as reivindicações das revoltas que surgiam, e acabavam se unindo aos revoltosos. Ato adicional. Esse ato fazia com que as províncias tivessem mais autonomia, como, por exemplo, poderiam criar suas próprias leis, desde que não ferisse a Constituição de 1824, e também estabelecia que a regência trina agora passaria a ser una, e o regente seria eleito por voto secreto para um mandato de quatro anos. O ato adicional proporcionou uma experiência republicana no país. Regência una de Feijó. Feijó venceu as eleições e se tornou regente. Ele era um liberal moderado, e durante seu governo várias rebeliões eclodiram no país, como, por exemplo, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabe Nada, entre outras. Devido à pressão que vinha sofrendo por não conter as revoltas, em 1837 ele renuncia. O período de 1831 até 1837 ficou conhecido como Avanço Liberal. Com a autonomia que o ato adicional tinha dado para as províncias, isso também tinha acarretado no aumento das tensões políticas locais. Dessa forma, quem apoiava o ato adicional era chamado de progressista, e quem não apoiava era chamado de regressista. Os progressistas e regressistas eram basicamente uma divisão do grupo dos liberais moderados, já que os restauradores e liberais exaltados tinham perdido bastante força. Com a renúncia de Feijó, uma nova regência foi estabelecida. Regência 1 de Araújo Lima. Ele era um conservador, e em sua regência ele criou a lei interpretativa do ato adicional, que fazia com que a autonomia nas províncias fosse diminuída. O período que compreende a sua regência, 1837 a 1840, ficou conhecido como Regresso Conservador. Vendo a instabilidade política no momento, os liberais conseguem dar fim ao período regencial através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Pedro de Alcântara como maior de idade aos 14 anos. Desta forma, em 1840, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil. O golpe da maioridade foi feito com assentimento de Dom Pedro II. Além disso, grande parte da população clamava pelo retorno da figura do imperador.